E aí Brabitos, bora que bora pra mais um vídeo, estamos aqui no GTA Zindi Toda semana né, todo dia não é rapaz, um granulo Então bora que bora galera, esse nostal... Buguei tudo aqui mano, esse começo é bem nostálgico pra mim Tinha uma época que eu fazia muitas corridas do limbo, sabe O que vai ter nessa corrida? O flip do MrBeast galera, eu que criei essa corrida aqui Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui Eu reutilizei uma corrida antiga, sabe Eu acho que era ali pra um rampage 9, se eu não me engano, tá ligado Então bora que bora galera, e eu tô usando uma nova placa de captura Vamos ver se vocês vão perceber alguma diferença Nossa galera, vocês não tem noção, fazia muito tempo que eu não criava corrida no limbo Tipo, pra criar corrida no limbo eu tive que queimar vários neurônios galera Porque não tem tutorial no YouTube, sabe Foi uma coisa muito doida galera, eu fiquei muito tempo pensando assim, rapaz, sabia Vamos lá, passando aqui, bem suave na nave Acabou esse último negocinho aqui Vou até dar uma aceleradinha Foi só pra ser nostálgico mesmo essa parte do limbo galera Bora lá, que a gente vai chegar na parte do flip agora Granulo Vamos resetar aqui né mano Mano, agora essa parte está fina senhores Minha vale fusca galera, só se liga Aí galera, só se liga Só que eu tive que recriar várias coisas, entendeu Granulo A ideia é a mesma, só que eu recriei várias coisas né mano Na verdade eu acho que clipei meio errado, o granulo meio que fica de ré Vamos resetar pra ir certinho galera O MrBeast é o brabo dos brabitos né, o maior youtuber do mundo se eu não me engano Então bora que bora galera ó Agora certinho mano ó Passamos no nome do MrBeast Então bora que bora meu compadre Quando eu fiquei uma semana sem postar vídeo eu tô tudo bugado aqui mano Ó, certinho mano Eu não mexi em nada ali rapaz, agora é uma parte impossível aqui mano Essa parte eu demorei demais pra passar no modo criador galera, você tá maluco Mais um flipão do MrBeast Olha lá, MrBeast rapaz Nossa mano, uma obra de alto nível rapaz Eu sei que eu criei a corrida né O granulo daí eu ficar falando da minha própria corrida Mas olha rapaz Merece o like hein mano A meta você já sabe qual que é Opa, aí ó, quase deu ruim mãe Vamos lá, deixa eu te concentrar aqui mano, peraí que eu já falo a meta de like Ai, caraca Deu cãibra no meu dedo mano Galera, meta de like você já sabe qual que é Três likes minha, vou de fusca um preto rapaz Deixa o like aí mano Olha o flipinho de novo mano, vamos lá É muito satisfatório de ver mano, isso aqui rapaz E aquela parte ali, eu fui safadinhozão mano, porque tá bem difícil mano Granulado, mas agora vai mano, confia Vamos lá terminar o flipão ó Olha aqui galera ó Bom dia rapaz, muito massa rapaz Vamos lá galera Vamos dar o tufão aqui, que essa parte é bem difícil Meio que o carro descola da pista meu compadre Modo sério mano E não vai dar o que rapaz Modo sério sempre funciona meu compadre Mano, agora vai ter um flipinho Like e a bolsa É um vado de fusca rapaz, tem que passar né mano Fizendo de curso Aí rapaz, confia Galera, no modo criador eu tomei na jabiraca dessa corrida mano Eu demorei bastante no modo criador pra passar Mas eu passei rapaz, confia Ai mano, vamos lá que eu tinha que jogar um pouquinho mais pra cima Mas tudo calculado meu compadre E as cores do canal do MrBeast Dá logo nele Nele, lá ele Ah mano, eu buguei tudo aqui, eu tô tudo bugado Ninguém manda ficar sem postar vídeo Vamos fazer o Vaurid aqui mano Agora vai ter um flipão É um flipinho Flipinho na finuca mano Vamos lá rapaz, passar de first aqui mano Fizendo de curso Tomei na jabiraca Agora vai meu compadre, confia rapaz Modo concentração Ai, ai Ai, por um fio de cabelo rapaz Agora sim mano O Zirão é um monstro Ai Grabia tomando quinzenha de curso rapaz O modo sério sempre funciona meu compadre Ai galera, tem que ativar o modo sério né mano Tinha de curso mano Essa corrida vai ter várias partes asian assim nessa pegada, tá ligado galera Porque é muito, é massa E agora tem um jump muito massa Só que não vou dar spoiler ainda de qual veículo que é rapaz Entendeu meu compadre Qual veículo vocês acham que é galera Deixa aí nos comentários Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá quase mano Nossa mano, vou ter que dar a volta aqui Agora vai dar boa rapaz Aqui não vai dar o que mano Vamos lá pegar o checkpoint do caminhão Vamos ver se vocês acertaram qual veículo que era Meu caminhão guincho meu compadre Vamos lá então Agora é uma parte muito fina senhores Literalmente Já vamos ver o porquê mano Muito massa inclinar e o carro ir mais pra frente né galera Tipo ele meio que plana assim Muito é massa Quando eu era da Xbox eu falava assim Caraca, nada a ver esse negócio Mas pior que é verdade mano Incrível que pareça o carro plana né Mas faz sentido porque tem moto que voa aqui né mano Será que a Rockstar vai colocar moto É, o glitch de voar de moto no GTA 6 mano E agora Giovanni tem que ter mano Eu não vou comprar não em Rockstar safá de onças O GTA 6 não pode ser tão realista né Tipo na direção dos carros assim Porque o GTA 5 Tipo o GTA 4 é mais realista né galera O GTA 5 é bem mais divertido né galera Deixa a opinião de vocês aí Vocês concordam comigo? Não Tomara que tenha um modo criador também né mano Por mim eles podem portar Eles podem portar o modo criador do GTA 5 pro GTA 6 mano Que eu acho muito bem feito sabe E eu já sei mexer rapaz Granulo Agora vai mano Que zinho que eu vou lançar um pouquinho pra esquerda rapaz Ai manito Confia velho Eu não lembro velho Muito difícil de saber qual é o ângulo aí mano Confia velho Eu mesmo eu criando essa corrida mano É difícil eu não sei qual é o ângulo certinho que eu coloquei ali sabe rapaz Agora é level asia de caminhão rapaz Vamos lá Luiz Confia meu peixe Essa parte tá chorando em russo mano Vamos lá eu vou tentar passar de primeira mano Bom que eu já conheço né Quer dizer eu nunca joguei rapaz Vamos lá meu compadre aqui mano Tem que pular bem aqui ó Confia Vamos lá mano Eu já tomei na jabiraca mano Vamos lá galera Vou dar uma desculpa aqui Nossa galera Tipo eu queria essa corrida de madrugada sabe galera Nossa de madrugada vai dizer que vocês não ficam mais inspirados rapaz Jogar um pouquinho mais pra cima aqui ó Ai por um fricabelo Vamos lá vamos lá Agora sim rapaz Ó fez o drift do Brian mano Minha vó de fusca Eu nem lembro o que tem que fazer aqui mano Quinzenha de curso rapaz Eu criei mano Essa semana tá ligado Eu crio entre aspas 5 corridas por semana Mas essa semana eu criei umas 8 mano 7 sabe Em uma semana só rapaz Mas sem desculpa rapaz E agora eu flip like a bolsa mano Minha vó de fusca Agora foi rapaz Brabito mano Confia Só fazer um slide de moto brabitamente E vá pô mano Corrida já acaba rapaz Mano o slide eu tenho que passar de primeiro né mano Quinzenha de curso rapaz Vamos lá galera Slide de primeiro hein Confia na calma do papi mano Vamos lá vamos lá vamos lá Quinzenha de curso Opa opa um pouquinho mais pra cima Se não é o moto peida Ae rapaz O slidezão Foi a única coisa que eu passei de primeira Igual a estrategia mano Tá ligado O criador do Criador do Mario Digamos assim Você acha que ele é pro player Na No No Mario Não né rapaz Mesma estrategia ó Entendeu rapaz Eu criei a corrida Mas não que eu tenha que terminar em 15 minutos Tá ligado Desculpinhas aí rapaz Granulado Cara que dá desculpa aí né rapaz Nunca nem vi Ae família Voltei naquele pique já Já começa na ação aqui rapaz Vamos lá mano Vamos lá Eu nunca joguei essa corrida aqui É corrida bem nostálgica de Estante Né galera Vamos ver se eu passo de first mano Caraca Caraca dá pra ir bem devagarzinho mano Na verdade nem é alright isso aqui mano E esse é dos itens mais Nostálgicos na minha opinião galera Eu sou muito Eu amo Eu gosto demais de balsa mano Pro habitamente mano Dois mil anos depois Voltei galera sim Bora que bora naquele pique Vamos lá mano Tem que passar de primeira aqui né Nessa volta também rapaz Vamos lá mano Fizendo de curso rapaz Esse carro aqui é mó interesse Confia galera Fizendo de curso mano Mano esse carro é muito estável velho Tipo Eu não usei muito esse carro aqui nas corridas Galera Essas corridas de balsa são muito Nostálgicas pra mim Eu tipo No xbox eu jogava muita corrida dessas Tá ligado galera Lembro que eu ficava horas Quando eu tava aprendendo a Jogar corrida nesse estilo né Porque a balsa ela é bem fininha galera E mais que a física dela É meio invisível aqui ó Sabe Na direita do carro O carro tá meio que flutuando Digamos assim né galera Mas as corridas que eu jogava lá Era de alto nível Senhores É mas Época boa galera Foi uma época muito massa rapaz Então esse foi o vídeo galera Um big beijo Iscê Iscê Hei Iscê Iscê O Chegou Isla Iscê Iscê Does 아�qué Iscê Is Iscê Oh Iscê 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 Do Iscê Legenda Adriana Zanotto